A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nirlandas, madeira, comida, vinho. Uma lista de itens caros para um banquete. Uma pilha de pergaminhos oficiais marcados com um selo. Obrigada, Aldon. Vou levar estes comigo agora. Claro. Eivor, não é? O que traz você aos nossos arquivos? Vim perguntar sobre as escrituras cristãs. Lúfina me disse que a mão escarlate as está roubando. Hum, e as destruindo? Receio que ataquem estes arquivos em seguida. A Abadessa aqui ofereceu levar as escrituras a um lugar seguro. Ela tem trabalhado com diligência nesta questão. Quanta lisonja, Lorde. Só desejo ajudar. Abadessa Ingborg. Esse é Eivor, nosso honroso convidado do Sul. Eivor ofereceu ajuda para livrar York da mão escarlate. Em que posso ajudar? A mão escarlate sabe onde procurar essas escrituras. Talvez alguém esteja guiando eles. O que pode me dizer? Vocês sabem algo mais? Isso está bem claro. A Abadessa tem suas suspeitas. Por mais que me dou admitir, suspeito de algo desonesto na casa paroquial. Eu já ouvi sussurros. Comluios. E o bispo? Ele anda se esgueirando pela casa paroquial. Costuma visitar os padres na calada da noite. É hora de visitar estes homens de fé. A ritoria fica na estrada para a catedral. Tenho que procurar o bispo lá. Também tenho que me preparar para o banquete de Yu. Apareça para as festividades, Eivor. Venha beber um pouco. O que é o seu problema? É, está o seu ruim, Munda. Vamos lá. Essa é a casa paroquial. Abadessa está suspeitando da confidencialidade entre os padres e o bispo. Que silêncio. Onde estão todos? Ah, afaste-se! Pare! Chega! Ah, me deixe em paz! O que te deixou ensopado de suar e tremendo tanto? A mão escarlate. Estão por toda parte. Por favor, não quero problemas. Parece que todo mundo abandonou esse lugar. Então por que ainda está aqui? Estou esperando o bispo. Um dos nossos irmãos disse que ele voltaria logo. É tudo que sei, eu juro! Onde está esse outro padre? Ele se trancou lá dentro. Naquela casa. Logo ali. Ah! Tem alguém se escondendo lá. Duvido que ele saia. Vou ter que dar um jeito de entrar. Alme escarado. Alme escarado. Há tempos aqui, padre? Quem você pensa que é pra chegar invadindo assim? Você acabou de destruir minha propriedade. Soube que vocês estão se escondendo porque umas escrituras cristãs sumiram. Do que estão se escondendo? Da mão escarlate? De quem mais? Eles exercem sua força por aí. Ninguém fez nada a respeito. Estou procurando o bispo. Onde ele está? Foi para seus aposentos. Diz que voltaria assim que terminasse de lidar com o assunto pessoal. Mas já faz um tempo isso. Me leve até lá. O que pretende fazer com ele? Agora. Deus me perdoe. Neque sape malale complexitem. Sagruf dei. Tontitariat in multis superfrontis vivorium. Letus degetus set. Et multae benedicient. Hum. Sabia que devia ter partido com os outros. Os aposentos do bispo. Que cheiro de queimado é esse? Várias escrituras cristãs. A abadesa tinha razão em suspeitar do bispo. Sangue. Houve uma luta aqui. Uma carta chamuscada embaixo do corpo. Deve ter tentado escondê-la antes de morrer. Ah, que fedor. Ele parece a bosta de Surt. Alguém sabia do conflito interno do bispo? E matou ele antes que pudesse abrir o bico. É uma confissão. O bispo colaborou para destruir essas escrituras contra sua própria vontade. O resto da carta está queimada, mas menciona a catedral e a abadesa. É lá que ela anda guardando essas escrituras? Olhe em todo lugar. Vasculhe cada cômodo. Estão por aqui. São eles. É a mão escarlate. Deus, misericórdia. Quieto. Vão atacar se me virem. A mão escarlate. Preciso ir. Vamos queimar aquela pecadora como os outros. Vamos queimar aquela pecadora como os outros. O alvo enviou a mão escarlate atrás de mim. Devo estar perto. É hora de ir até a catedral. A abadesa sabe mais coisas do que revela. A abadesa sabe mais coisas do que revela. A badação sabe mais coisas do querelas se acompanham. A pois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não me abraça. Tchau. 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 Dia em que só haverá uma verdade se aproxima. Uma verdade. É isso que a Ordem oferece. Esta aqui tentou provocar uma nova chama, mas sua mão foi pesada demais. Não teve paciência. Esta sua purificação acaba aqui. Meu trabalho não terminou, mas gerou consequências. Há outros que seguem, pois um dos quatro é nosso. Por que disse isso? O que significa? Agora me vou. Uma chama que radia e incendeia. Pra sempre acesa. Para Helheim, chamas mais frias e cruéis a aguarda. Tenho que ver Lúfina. Ela vai querer saber do envolvimento da Abadeça Índia. Tchau.